Hoje trazemos aqui mais um lindíssimo e excelente equipamento é um pequeno amplificador de um fabricante super afamado que só faz coisa boa mesmo que aqui no Brasil atualmente o pessoal nem se liga muito mas esse fabricante é excepcionalmente bom e a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui nós vamos apreciar o funcionamento então a gente começa aqui, o aparelho é pequenininho super compacto, serve em qualquer lugar uma potência bem legal para tocar suas caixas aí, não precisa mais que isso para ouvir um disco de vinil, para ouvir um CD, o seu iPod ele tem todas as condições para isso a gente começa observando a parte traseira aqui que ele está em excelentes condições aqui as saídas para os alto-falantes dá para duas caixas acústicas, ele é estéreo aqui, entradas e saídas RCA para tape deck, gravador de rolo aqui você tem entrada e saída para dois toca-discos você tem aí entrada para um tuner, um receptor de AM FM e tem a entrada auxiliar ainda para CD, DVD, iPod, iPhone tudo que você quiser ligar num RCA, pode ligar aí aqui está o aterramento para os toca-discos toda a serigrafia do aparelho em excelentes condições e está aqui também o comutador de voltagem ele dá para 110, 220 volts tem ainda uma suíte, uma saída elétrica para algum outro equipamento seu que você queira controlar o funcionamento através desse amplificador ele tem aqui fusível de proteção o cabo é ainda original, a gente pode ver o cabo ele está curto, a tomada não é original o fio sim, mas o pluguezinho não é original tá gente, foi trocado porque é claro né, o tempo faz a necessidade aparecer aí os pezinhos a gente pode ver aqui na parte traseira eu vou virar esse equipamento eu vou conectar ele aí num CD player vou conectar num toca-discos e a gente já vai fazer um teste de audição bom gente, já viramos esse amplificador eu falo para todo mundo é um pequeno, notável é um aparelho impressionantemente compacto mas com uma sonoridade sim super de qualidade aparelho muito legal de ter é um aparelho muito versátil para levar, para transportar você pode ligar no seu notebook no seu PC, o aparelho tem muitas vantagens ele tem entrada auxiliar a gente já falou e para toca-discos também então ele atende aí todas as necessidades antigas e modernas também a gente vai aqui mostrando o modelo dele o K2000A um aparelho da Kenwood aparelho de procedência japonesa a gente vai vendo aqui todos os botões no lugar não tem nada faltando a gente vai vendo a serigrafia está em excelentes condições como pode ser observado todos os botões muito bonitos a gente observando que o botão de volume o balanço você tem nessa parte preta e nessa parte cromada também tá certo? então dá para fazer o balanço tranquilamente esse aparelho tem a liga-desliga o loudness e tem também o modo estéreo ou mono e tem, ele serve também dá para ligar receiver você pode ligar muitas outras coisas porque ele tem a função monitor então você pode ligar tape deck o aparelho tem várias possibilidades eu vou ligar ele aqui ele acende esse ledzinho aqui indicador de que está em funcionamento então a gente vai começar ouvindo um disco eu já separei aqui uma faixa vamos colocar aqui para a gente poder ouvir funcionando o fono pronto já está tocando aí então a gente vê canal direito canal esquerdo estéreo também dá para perceber funcionando perfeitamente gente, curtir seu disco aí não precisa mais que isso não caixas pequenas aparelho compacto e o toca disco rodando aqui a gente vai modernizar agora vamos partir para um CD eu vou colocar ele aqui em auxiliar então e vou pôr para tocar um CD também vamos lá eu vou levantar até o vamos escolher uma música mais legal aqui espera aí essa aqui hoje hoje trazemos aqui mais um lindíssimo e excelente equipamento é um pequeno amplificador de um fabricante super afamado que só faz coisa boa mesmo que aqui no Brasil atualmente o pessoal nem se liga muito mas esse fabricante é excepcionalmente bom e a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui nós vamos apreciar o funcionamento então a gente começa aqui o aparelho é pequenininho super compacto serve em qualquer lugar uma potência bem legal para tocar suas caixas aí não precisa mais que isso para ouvir um disco de vinil para ouvir um CD o seu iPod ele tem todas as condições para isso a gente começa a gente começa observando a parte traseira que ele está em excelentes condições aqui as saídas para os alto-falantes dá para duas caixas acústicas ele é estéreo aqui entradas e saídas RCA para tape deck gravador de rolo aqui você tem entrada e saída para dois toca-discos você tem aí entrada para um tuner um receptor de AMFM e tem a entrada auxiliar ainda para CD DVD iPod iPhone tudo que você quiser ligar num RCA pode ligar aí aqui está o aterramento para os toca-discos toda a serigrafia do aparelho em excelentes condições e está aqui também o comutador de voltagem ele dá para 110-220 volts tem ainda uma suíte uma saída elétrica para algum outro equipamento seu que você queira controlar o funcionamento através desse amplificador ele tem aqui fusível de proteção o cabo é ainda original a gente pode ver o cabo ele está curto a tomada não é